Coé, eu sou o Baby Mazzo, eu sou o Atacarrafo no Brasil, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a nossa tentativa na composição de pontuação. O vídeo de hoje eu motivou a gente a tentar jogar com essa composição e ver aí numa fila ranqueada como que a gente pode se sair com ela. Eu espero que vocês gostem muito dessa partida e tamo de tudo, obrigado até o próximo vídeo. Cara, tem que ir, gente, o Talonflame vai top com o... Meu Deus, quem que é jungle mesmo? Meu Deus, eles fazem jungle separada. Ó, o Talonflame e o Lucario sobem fazendo jungle junto, vai. Exatamente, é isso mesmo, vocês dois fazem jungle junto. Eu não vou fazer minha jungle, cara, se aprender na prática vai ser difícil, cara. Aprende na prática, aprende na prática. Cara, faz o... Faz o... O Red lá, véi. Vocês... Não, vocês fazem... Vocês fazem... Só o Blue junto. Meu Deus. Ué, mas não fez sentido isso aqui, não era pra ter mais um no top, então? Então, é você e o Gizinho, porra. Ah, eu... E quem que pega tudo? O cara, né? Ah, tá. Mas não faz... É tipo, só não faz o Red, tá ligado? Deixa o Red. Beleza. Eu de Red. Tá, eu ajudei aqui e agora eu subo, eu acho. Hum. O Tomaso estudou profundamente esse método. Aí vocês lembram de pegar o Corfish aqui, ó. Esse Corfish aqui de trás. Ah, tá. Vou pegar, vou pegar. Eu estudei, o vídeo de hoje é sobre isso, véi. Assistam, que estão no seu YouTube. E o Grido, a gente tá fazendo aqui no... Ah, você é o Grido. Aham. Então, você tá no lugar certo, então. O Dó, acho que você me ajudou a fazer o Corfish e botou o meu 4. Mas tá faltando ponto pra mim, é que é. Tá bom, e... E com a minha... Tem que escorar, né? Escorar o que eu fiz. É. A gente tá pecando um pouco nesse aspecto. Isso, vai. Eu acabei de esperar no meu show. Usei meu gol, Guera, filho. Toma. Oh, oh, pega os macaquinhos. Pega os macaquinhos. Pinha, pinha, pinha. Sai vivo, sai vivo. Também, também. Uh. Eu vou dar, B. Pega as frutas pra você. Eu quase certeza que a gente tá fazendo certinho. Me ajuda. O Gui. Cara, sem dúvida. Eu sabia que eu ia morrer no seu lugar nessa porra. Ai, Jesus. Agora o Mazda invade. Meu Deus. Era pra você ficar dentro da jungle dele. Ah, mas ele tá te batendo. Leo, você é péssimo. Mata ele aqui. Mata, mata, bora. Eu tenho double tackle. Mano, você deu fora do range a porra do seu... Black Scissor. Fábio, cara. Você mata, né? Mata. A gente deve isso aqui, Leo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Depois o que? Ah, esse cara aqui nunca. É, então. Bora fazer, bora farmar. A gente tem que farmar, cara. Farmar pra pontuar, velho. Cara, nem tem farm pra gente pegar. Tem sim, aqui. Pode ligar. Ah, tem que pegar o meio, né? Tem que pegar o meio. Meu Deus. É. Cara, eu tô certo, já. Tipo, eu tô no meu nível padrão. É. A gente morreu 100 pontos, né? Mentira. Eu tinha 25 pontos. Eu não morro. Fábio, aqui a gente vai pontuar, velho. Vai. E aí, a gente prioriza o rotom ou prioriza o dread? É, tem que pegar os dois. Como assim? Tá, então a gente prioriza o dread. Peguei a grande, peguei a grande. Cara, é por isso que falta o Rupa, cara. O Rupa faz a gente poder pegar os dois, tá ligado? Isso que é o broken do Rupa. Ué, a gente não tem Rupa. Ué? Tem que ter portal, então. É, é que nós não temos Rupa, né? Começa por aí. É, então. Não entendi essa lógica aí, não, mas... Agora que eu vi. Mas eu tenho quase certeza que eles fazem isso aqui que eu vou fazer no bot lane agora, ó. Boa, Guizinho. Eu vou dar inveja. Beleza, beleza. Beleza, ok, ok. Agora a gente leva e leva tudo, El. Bora. Boa, boa. Vamos para a próxima. Score com o Rupa é próximo. Tem jungle up, tem jungle up. Tem jungle up, tem jungle up. Alguém da B já? Alguém da B já? Tá, eu vou dar B, eu vou dar B. Pega de novo. Eu vou dar um rotom, espialho e ponto. Só na score com o Bizância. Eu vou ser o cara do Rupa. Por que eu dei B? É para ir para o Rupa? Sim. Estou farmando aqui para o ponto A, velho. Cara, eu mal estou conseguindo acumular pontos. Ai, cara. Essa é a essência. Nossa, eu ia dar uma ult muito boa, cara. Não. Caralho, não consegui matar outra. Cara, você é um crustal. Nenhuma ult que você dá é boa. Pô, o grid nos dos caras geralmente é mó chato. Cara, eu vou farmar o meio ali. Não é que eu tentei matar quatro pessoas embaixo da toa ali, né? Não é muito certo. Bora, Guizinho. Isso aqui é ponto pra caralho. A gente pontua assim o rotom. É um zaga. Fábio, eu não vou te ajudar aí para eu farmar o meio. Fábio, eu estou com você, amigo. O rotom sem entrar, a gente pontua aqui. Fábio, só Deus está com você, amigo. Ai, Jesus amado. Fiz um estraguinho. Cara, dá para eu entrar na jungle aqui, velho. Nem precisei pontuar. Fiz entrar. Meu Deus, eu esqueci que o bagulho não atravessa paredes, é que aí. Bora, Guizinho, estou contigo. Estou contigo. O rotom entrou, rotom entrou. Entrou, claro que entrou. Estou indo pontua-bote, estou indo pontua-bote. Já entrou, já caiu. É a score comp, meu filho. Meu Deus, começou o Robert aqui, cara. Já? Eu estava fazendo uma manobra invasiva aqui do quarto. Você pegou, né, Guizinho? Peguei. Score comp, score ano. Cara, como que eu uso o meu Goal Gear Air para fugir agora? Boa, boa. Eu usei meu Brave Bird, cara. Vocês vão estar ouvindo aí Silvio Santos de fundo. Ok, mais três. Olha, ao invés de ir para o Dread, eu formo a base. Falbi, Buddy Barrier, Buddy Barrier. Tem o Dread lá, cadê? A gente não tem que monopolizar os objetivos. Bora. A gente faz o Dread e depois gasta a ult na base deles. Vamos embora. Isso, caralho, gostei. Ai, corre, 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 corre. Nossa, eu peguei muito farm. Uh. Ó, eu estou farmando para ter o que pontuar. Eu também vou farmar aqui. Mas vai pegar as abelhas do top. Ele, né, ele não... Pegar o quê, cara? Sacanagem. Tem um dragão atrás de mim aqui, pô. Eu tenho um Valguer e ele não tenho medo de usá-lo. Eu vou ter que estar impedindo a pontuação do Charizard aqui. Eu vou ter que estar deixando ele pontuar. Que isso? Olha, eu estou... Eu vou fazer o Dread para a gente, rapaziada. Está suado? Pô, eu vou resetar aqui. Eles têm Jungle Up, cara. Aqui, sou o Rotom. Estou indo para o Rotom também. Estou roubando as abelhas aqui, amigulão. Meu Deus. Letra C. Tem a letra C? Eu? É time. Hum, eu vou ter que estar fazendo um estrago aqui. Eles vão ter que estar priorizando o Rotom aqui. Não, quantos core conto, tem que priorizar o Rotom, cara. Tive que estar solando o meu inimigo aqui no bot, rapaziada. Alguém, quer ir na base do pontuar? Eu quero. Bora, bora, bora. Vamos testar os pontos na virada, pô. Que virada, cara? Não tem essa de virada, não. Ah, cara. Eu sou tu tentando. Não, pior que é uma boa ideia, cara. Eu vou esperar a virada. Você vai esperar a virada? Tá bom. Eu estou saindo daqui, então. É, não devia ter feito esse Rotom, então, né? Meu Deus. Eu sei não, eu não quero achando que era flash. Meu Deus. Eles querem um Trev Anami. 32 segundos morto. Ah, eu levei, eu perdi todos os meus pontos. Se eu contasse, vocês não acreditam. Não, 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 cara. A gente vai ter que ir na filha, agora. Faub, vai morrer também? Morrer? Foi uma pergunta. Você pode morrer ou não? Oh, Faub. Oh, it's Faub. It's Faub for Brazil? Yeah. Yeah, yeah. Caralho, puta que pariu essa árvore aí roubada, fudida. Meu Deus do céu. Eu acho que viram vocês aí, gente. É, eles viram o Leo, pelo visto. Ou não. Não, você vai ficar defendendo aqui mesmo? Não, nunca, nunca, nunca. Só o Souto Uta e nós três fizemos, pô. Pô, as três Uta não rola. Vai, Souto, só o seu. É isso. Isso, achei os match pra perder defesa, boa. Boa, Leo, boa, Leo. Ok, eu não sei como é que funciona, não. Aqui você já sabe, né? E agora a gente volta e pega os Apelos. Roubo dos Youtubers. Ai. Ah, filho, é aqui, filho. Aqui acabou. É a porra do roubo dos Youtubers. Cara, que... Tá maluco, cara. Que comp estranho de jogar. Vai morrer. Vai nada, filhão. É o Belt, Faub. BEL. Perigo. Ah, Max, ele é o meu vaso. Eu vou ter que estar farmando aqui, porque eu ainda tenho ult. Gizeng, por favor, me salva. Se salve, senhor. Ah, que absurdo. Vou usar meu Valguerder aqui pra ajudar. Esse, rapaziada, a partir de hoje, jogamos Discord Comp e vazou. Mudou a meta. Meta BR vai virar Score Comp agora. Cara, é pior que mesmo se tivesse os 5 na base, senão nós 3 lutaria pra pontuar. Não é coisa que pare, né? Talvez o Leo usando o Shell Smash ficando com 0 de defesa. Cara, eu não sabia que tirava defesa, cara. Olha o dano do Leo e do Sol. Hoje vai ter vertido.